Nós continuamos conjugando verbos na Primeira Pessoa com Fabiano Golgo. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa.tv.com.br. Ou então nos procurem lá no Facebook, Primeira Pessoa. O que que tu queria ser? Televisão é uma coisa muito ampla, né? Jornalismo, produção de programas, programas artísticos, o que que tu queria ser? Eu queria ser o Walter Clark. Só? A minha ideia era essa, eu achava que o Walter Clark era um boni rebelde, ou seja, ele era um boni que não seguia as regras, o boni só manteve aquilo que ele criou. Então, esse era o meu fetiche de crença, eu já sabia muito bem quem era o Walter Clark com 9, 10 anos, porque eu acompanhava o noticiário de televisão muito de perto. Então, no fundo, o que eu gosto de ser é aquele que coordena a mídia. Quando eu fazia o jornal e a revista, que não era exatamente o meu metia, meu metia era a televisão, mas eu fui parar no jornal e revista, o que me interessava, na verdade, era como fazer com que aquela informação fosse palatável, fosse atraente para o espectador, para o leitor, para o consumidor daquele produto. Quando tu foste para os Estados Unidos, na cara, coragem, 62 dólares, tu foste buscando o quê? O que é que tu poderias fazer na chegada? Falavas inglês? Falava inglês já. A minha tia avó, Eloá, teve a grande ideia de insistir em que, e pagou o meu Instituto Cultural Brasileiro e Norte-Americano para que eu me formasse, então eu cheguei nos Estados Unidos já falando inglês. Eu costumo dizer que ela me deu a maior chave, o maior presente que eu poderia ter tido na minha vida, porque o inglês me abriu todas as portas. Foi um inglês bom, eu consegui, eu me dediquei muito, até porque estava sendo pago por uma tia avó que acreditava muito em mim, então eu não queria deixar ela decepcionada, e eu me esmerei em ser o melhor aluno do Instituto Cultural Brasileiro e Norte-Americano. Então eu cheguei lá falando inglês muito bom, quase sem sotaque, e eu tinha a certeza de que ao chegar lá, que me sobraram 62 dólares. Por exemplo, como meu pai foi contra e não me ajudou, eu vendi tudo que eu tinha. O videocassete, o, sei lá, o aparelho de telefone, qualquer coisa que eu tinha, deu para comprar uma passagemzinha, o último voo do Lloyd Aéreo Boliviano, que saía de Porto Alegre, depois não saiu mais do Brasil, para ir para Miami. E feitas as contas, no final... Você chega de Miami. Eu cheguei em Miami e, não, e consegui, e aí tinha um outro voo que eu também consegui comprar para Nova York. No aeroporto de Nova York eu tinha 62 dólares, e nada mais, nada. Eu tinha duas semanas... E dor de barriga? E dor de barriga. Mas eu tinha duas semanas para ficar, eu tinha um lugar para ficar por duas semanas, depois de duas semanas eu perderia o teto. Naquelas duas semanas é que eu procurei emprego, consegui de lavador de copos, em um bar no Greenwich Village, Cuba Libre se chamava, e eu passei a fazer de conta, como eu era praticamente o último a sair, eu fazia de conta que ia embora e ficava, na verdade, dormindo na cozinha. Acordava de manhã cedo, saía às seis e meia da manhã, dava uma bela, dava uma volta pelo Hudson River, e voltava como se estivesse chegando no trabalho. Eles achavam também que cara dedicado esse, ele está daqui da manhã à noite. E a tua roupa, tuas coisas? Ah, porque ainda por cima, no Lloyd Aéreo Boliviano, no caminho para Miami, o avião teve que parar em Santa Cruz, da La Sierra, e ficou uma noite lá que não era esperado. E no hotel, eu dormindo, não sei como, de manhã eu não tinha minha mala. Eu estava levando uma mala e uma mochila, eu fiquei só com a mochila. Então eu cheguei nos Estados Unidos com 62 dólares e uma mochila. A minha roupa era a mesma, basicamente. Eu tinha, assim, duas ou três camisetas, uma calça, dois tênis, e eu ficava trocando. Como eu era o ticano, o cucaracha, para eles era normal, achavam até muito limpinho, e achavam o meu inglês excelente, porque eu era o único que falava inglês entre os lavadores de copo. E foi isso que eu fui fazendo isso, até surgir exatamente essa coisa de vender livros. Eram uns brasileiros que vendiam livros ilegalmente na New York University. E eu fui vender livros. Eu vendia muito rápido, porque eu falava inglês, os outros que estavam vendendo não falavam, e tinha talvez uma aparência mais de acordo com o pessoal da universidade. E eu descobri que como não tinha chamada, não tinha controle, não tinha nada, eu podia frequentar as aulas. E eu tinha tempo. Então eu passava o dia inteiro frequentando todas as aulas. Sempre de jornalismo? Sempre de jornalismo, porque eu tinha certeza absoluta que era isso. E eu participava das aulas, mesmo não sendo parte. E isso demorou acho que quatro meses, um professor em especial, o Jeff Greenfield, ele disse assim, mas quem tu és que eu não te encontro aqui? Não é feita a chamada, mas eles têm os nomes das pessoas. Não aparecesse na prova, eu anotei isso. E aí eu expliquei, eu digo, eu não sou matriculado, eu não tenho dinheiro, eu sou um ticano, eu frequento as aulas porque eu gosto. E ele passou aí o próximo semestre brigando para que eu recebesse uma bolsa. E foi a partir disso que eu comecei a conseguir estudar lá. Fizesse todo o curso aí? Todo o curso, fui fazendo na base da bolsa. Às vezes, inclusive, eu não tinha bolsa para o próximo semestre, aí eu fazia uma coisa que é o que eu acho que marcou sempre a minha carreira, é a cara e a coragem. Eu dizia que ia ser pago na semana que vem, que não sei o que, me registrava, os americanos naquela época, pelo menos, eram muito receptivos a isso. E eu acabava fazendo o curso quase inteiro e lá no finalzinho eu conseguia a bolsa. Até uma vez eu terminei o semestre e não tinha conseguido, mas me deixaram passar para o meu semestre seguinte e aí depois eu consegui. Então foi assim, muita luta, muita improvisação, mas consegui chegar até o final. E como é que foi o encontro com a Yoko Ono? Ah, eu resolvi, eu estava meio angustiado, porque eu estava me sentindo sem espaço, eu estava acostumado a estar frequentando a TV aqui, a ter uma participação e eu queria continuar de uma certa forma aparecendo. E se tu já estavas no curso de jornalismo ou não? Já no curso de jornalismo. E foi exatamente porque o professor deu como meta nós fazermos uma entrevista com uma pessoa famosa, explicando que nos Estados Unidos é muito fácil conseguir essas entrevistas, porque tem aqueles escritórios que tomam conta disso para os astros. E eles são muito educados, os americanos. Então em até seis meses a gente recebe uma resposta, sim ou não, geralmente é sim. E eles são muito simpáticos, acham muito tempo, eles sabem que isso faz parte até do trabalho deles, se mostrar, dar entrevistas. Só que a Yoko Ono não tinha, não tinha gente, não tinha nada, era muita alternativa. E para mim era um desafio, porque eu baixinho, metido, brasileiro, eu queria ser o melhor da turma, ainda mais que eu estava com uma bolsa. Então eu achei, não, eles vão todos conseguir através dos métodos normais, pelas vias naturais. Eu vou de outra maneira. E me veio na cabeça, depois de muito pensar, a Yoko Ono, porque eu sabia que o John Lennon morava no edifício da Cota, por causa do noticiário, por causa da lenda em volta. Por causa da morte. Por causa da morte, exato. Não tivesse sido assassinado ali, não teria sido citado isso tanto. Foi dois toques para descobrir onde ficava o edifício da Cota, do outro lado do Central Park West, facílimo, comecei a fazer campana. Eu passei duas semanas, era dia e noite, eu sentava no parque, eu andava, eu andava para cima e para baixo, eu digo, ela vai aparecer em algum momento. Só que meio sem plano, porque um guri, eu só achava que, sei lá, ela ia se apaixonar pela minha simpatia e ia me dar entrevista. No fundo, quando eu acabei vendo ela, ela entrando numa Delhi, que é um mini mercadinho desses que tem muito em Nova York, eu fui atrás. E eu, na hora, eu estava tão nervoso, que me veio a ideia, por causa desse nervosismo, de desmaiar. Porque uma senhora vendo um rapazinho, franzino, ali desmaiado na frente, pode ser Yoko Ono, pode ser a Rainha Elizabeth, vai. E foi isso que aconteceu. Não foi, assim, ultra fácil, mas ela, eu olhei muito no olho dela, ela me ajudou, ela me convidou para tomar um chá, eu nunca vou esquecer, um iced tea de pêssego. Ali no mercadinho, na casa dela? Na casa dela. A gente subiu, era um apartamento enorme, todo branco, tudo, 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 tudo branco, enorme. E lá eu sentei, fiquei também quietinho lá, ela foi na cozinha e me trouxe um chá gelado de pêssego, que eu marquei porque eu nunca tomei chá gelado, foi a única vez, mas estava ótimo aquele chá gelado de pêssego. E a gente conversou. Na verdade, ela me entrevistou, porque ela estava interessada. Quem eu sou, por que eu estava lá, que idade eu tinha, como é que eu estava, enfim, meus planos. Ela era muito hippie, muito interessada na natureza humana e no Brasil, por causa da Amazônia. Eu me lembro de estar falando da Amazônia sem nem saber porque eu era o interesse dela. Com isso, eu acabei criando um diálogo e depois de estar falando com ela, eu digo, olha, eu estou estudando jornalismo, a gente está fazendo isso e aquilo, me veio a ideia de fazer a entrevista contigo, se tu não te importar. Ela não gostou. Eu senti que depois de a gente estar conversando mais de meia hora, eu propor uma entrevista, deu um, parece que ela puxou o freio de mão. E aquela cara dela, eu fiquei assim, de, putz, agora o que eu faço? Mas, passou uns segundos, ela disse assim, tudo bem. Bom, eu fiz a entrevista, 20 minutos. Depois desses 20, porque ela disse 20 minutos. Eu fiz 20 minutos, quando passou os 20 minutos, ela disse, pode continuar. A entrevista durou uma hora e meia. No que terminou a entrevista, ela me disse, olha, na minha vida, eu nunca dei uma entrevista que não me perguntassem sobre o John Lennon, que não me chamassem de mulher dragão. A entrevista toda foi sobre o movimento fluxos de arte que eu tinha descoberto, que ela tinha sido feito parte, que é assim que o John Lennon tinha conhecido ela numa galeria de arte. Então, ela era alguém, ela não era a mulher do Lennon, ela era uma artista famosa, importante, que ele conheceu e depois ficou ofuscada essa imagem dela. Eu pedi para ela cantar, que ela adorou, era uma coisa bem estranha, mas ela adorou fazer. Eu falei da Plastic Ono, a banda. Então, como eu citei ela, eu me interessei por ela, ela ficou fascinada. Eu falei dessa coisa, eu explorei o lado feminino e a idade, o que acontece, as mudanças, como ela se sentia, e nunca citei os Beatles ou o John Lennon. Por isso, ela me indicou, ela passou a me indicar para fazer entrevistas com David Bowie, Bonovox, uma série de astros da música internacional. E essas entrevistas eu mandei para Zero Hora, Juarez Fonseca. Tu tinhas já o gancho do Juarez? Eu não lembro... Porque tu saísse daqui, nós lembramos que tu saísse daqui sem nada. Exato. Deixaste essa coisa armada? Não, eu não conhecia o Juarez Fonseca. O Juarez Fonseca me foi indicado por alguém, eu não lembro quem. Eu estudei na Famecos, quando eu voltei para o Brasil, eu ainda fiz um semestre na Famecos e a filha do Juarez Fonseca, a Liz, foi minha colega de aula. Eu não sei se foi por isso ou se foi uma coincidência, porque pode ter sido através do Marcelo Ferla, da RBS, que foi quem pegou as minhas primeiras entrevistas e publicou na Zero Hora. Então, eu não lembro mais. Mas eu sei que a partir desse momento, o Juarez acabou sendo uma espécie de padrinho. A filha dele, inclusive, foi morar em Praga, eu fiquei lá, entre aspas, tomando conta por um ano ou dando um apoio. Foi em virtude de me conhecer que eles resolveram fazer essa viagem internacional de um ano fora, ela e o marido, na época. Então, não sei como aconteceu. Bom, eu estava nos Estados Unidos, tudo muito bem, muito bem, mas de repente, Praga. E aí? É, um local tão exótico, com uma língua impossível de ser falada. Tu falavas alguma coisa? Nada, não tinha nem ideia. Eu achava até que falava alemão, alguma coisa assim. Não sabia que era uma língua eslava, um dos correlatos do russo, do polonês e tal. Não falava nada. Eu cheguei lá sem saber dizer bom dia. E o que que te seduziu no convite? Primeiro, tinha uma coisa estranha que tinha me acontecido na minha ida para os Estados Unidos em 89, que foi a entrada de um tcheco, tchecoslovaco na época, porque ainda era tchecoslovaco, ainda não tinha havido a Revolução de Veludo. E ele pediu para sentar do meu lado, pediu para o passageiro que estava do meu lado sair para ele sentar. E ele foi conversando comigo de Santa Cruz de la Sierra, onde o avião tinha parado para passar a noite, de forma não programada, e foi conversando comigo até Miami. Eu achei ele muito interessado, até achei que ele estivesse dando em cima de mim, ele era muito parecido com o Will Briner. E não estava? Eu achei que estava. Se ele não fosse tão velho, até poderia ter dado certo, mas acontece que para mim ele era um velho, eu tinha 19 anos, ele devia ter uns 33, eu achava que era assim um tio. Hoje eu com 44 vejo a relatividade das coisas. E ele parecia o Will Briner, então eu tinha um certo problema com a careca dele. Mas se fosse loiro, até passava. Mas a questão é que ele... Aquilo ficou guardado na minha memória, porque um tcheco, eu nunca tinha conhecido um tcheco, passam-se os anos, vem o ano de 97, portanto, oito anos depois. E foi um convite que me foi feito por pessoas que trabalharam comigo na CNN de Atlanta, porque na CNN eu fui fazer o concurso para ser apresentador de noticiário, quando me chamaram é o Feliz da Vida, achando que com essa voz de Cid Moreira eu ia fazer as notícias da CNN, eu fui lá apresentar a meteorologia, que eu não entendo, nem em Celsius, muito menos em Fahrenheit. Então eu lia o teleprompter e fazia aqueles sinais com as mãos de acordo com o que uma diretora atrás da câmera ela fazia a coreografia e eu fazia, não sabia o que eu estava apontando, o que eu estava dizendo. E o teu encantamento, porque tu fosse com uma expectativa, e de repente caiu na meteorologia. O teu encantamento, como é que ficou? O teu encantamento, como é que ficou?